A Câmara dos Deputados deve votar hoje a proposta de emenda à Constituição que amplia até o fim do ano os benefícios sociais. É a chamada PEC do Estado de Emergência. A medida está na pauta da sessão do plenário, marcada para começar por volta das duas horas da tarde. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que a medida é necessária. É o mais rápido possível. A população tem pressa. Passa de R$ 400 para R$ 600. Tem também uma ajuda para taxistas, para caminhoneiros. É uma PEC bem-vinda.